Eu estou chegando agora na nova unidade de Oncologia do Hospital Santa Rita, um espaço todo preparado para oferecer o suporte necessário aos médicos e profissionais desse serviço especializado. E também nessa noite está acontecendo a quinta conferência de educação científica. O tema da noite é Câncer, passado, presente e futuro. A quinta conferência de educação científica promovida pelo Hospital Santa Rita aconteceu na nova unidade de Oncologia. Mais um passo importante foi dado para oferecer aos pacientes de câncer um tratamento de vanguarda. Nas instalações, cada ambiente foi pensado e projetado para atender com mais rapidez, eficiência e mais conforto. Estou com o doutor André, que está radiante, assim como toda a equipe do Hospital Santa Rita, da Associação Bom Samaritano. Afinal de contas, uma especialidade como essa, a Oncologia, precisa de um espaço específico, doutor. Nós estamos muito felizes em oferecer esse espaço à comunidade. Para nós é uma alegria, um prazer trabalhar num ambiente desse e oferecer a todos os pacientes, indistintamente de convênio, essa estrutura que oferece nesse espaço as consultas. Somos em cinco oncologistas, três cirurgiões e dois clínicos. E aqui nós fazemos a parte de pequenos procedimentos de curativos, revisões cirúrgicas e toda a quimioterapia ambulatorial também feita num setor específico. Na sua visão, né, o tratamento do câncer tem avançado muito. Como que você vê? Sem dúvida, como a medicina, de modo geral, avança bastante. E eu estou muito feliz de estar num serviço, numa clínica, num hospital como esse, porque tem convicção que nós temos oferecido aqui, se não o que há de melhor no Brasil e no mundo, nós estamos muito próximos. Isso é muito bacana. Eu, antes de chegar aqui na cidade, eu passei por vários outros hospitais e serviços. E aqui foi o melhor lugar que eu encontrei. A estrutura do hospital, do qual nós somos parceiros, é espetacular para desenvolvermos a nossa atividade. É muito importante ter um espaço novo como esse, para ter bastante conforto para os pacientes, uma estrutura adequada, que a gente possa ter acesso a tudo de bom, de melhor, que a oncologia que está em frequente progresso, poder trazer os avanços para os pacientes numa estrutura adequada. Isso é muito bom. Mais um importante passo dado, a qualificação do corpo clínico, para que tenha o melhor atendimento para a população. Em especial, dentro da clínica de oncologia, que hoje é a segunda causa de morte, e que precisa ter uma atenção especial, diferenciada, voltada ao paciente, voltada à facilitação e à simplificação das necessidades dos pacientes. Porque existe a necessidade de equipes multidisciplinares atuarem conjuntamente para que o restabelecimento e o conforto seja assegurado. Então, antes, os pacientes precisavam se deslocar para diferentes endereços, para diferentes clínicas, e a centralização numa unidade que conta com nove consultórios, mais as unidades de quimioterapia, as capelas de fluxo laminar, isso tudo trouxe como um resultado, um conforto para o paciente, que precisa, mais do que nunca, de um acolhimento especial, muito pronto, de toda a equipe. É a glorificação de um trabalho de muitos anos, e temos a oportunidade de agregar a inauguração dessa nova sede, com a continuidade do processo de educação continuada, educação científica do Hospital Santa Rita, nesta noite, com foco em oncologia. Bom, não teria pessoa melhor, né, para vir palestrar nessa noite, como o doutor Caliço. Isso, o doutor Caliço Tuakim, é fundador do Serviço de Oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças, um grande nome nacional da oncologia, e tivemos o privilégio de tê-lo conosco, para trazer o seu conhecimento, atualidades, sobre o tema de oncologia. Doutor, a noite está sendo muito prestigiada, né? Quem vocês convidaram, que estão aqui hoje? É, convidamos personalidades da área política, secretário de saúde, outras personalidades, muitos colegas da área médica, da área de oncologia, e fora da área de oncologia, para estarmos aqui conosco, vivendo esse momento e aprimorando seus conhecimentos. Queria que se deixasse um convite, né, as instalações eu já visitei, parabéns, né, é um espaço ideal para receber esse paciente, que precisa tanto, né, de um lugar humanizado, desse conforto, desse carinho. Exatamente. Temos como foco e objetivo desta unidade, trazer conforto, agilidade, aos pacientes com câncer. É uma doença que todos nós sabemos, estigmatizada, que traz muito sofrimento. Então, este ambiente agradável, é uma equipe toda voltada para o tratamento, com qualificação técnica, com qualidade humana e com muito carinho e acolhimento. Aqui ao meu lado, o palestrante da noite, o doutor Calis. Bom, é uma honra receber a sua presença, né, aqui nesse evento, em Maringá. Já conhecia Maringá, nossa cidade? Já conhecia, gosto muito de Maringá. Trouxe até umas fotografias para mostrar, quando eu recebi uma outra homenagem, em 2005, que trouxe as fotografias. O tema hoje é um tema genérico sobre câncer. O que houve, o que está havendo e o que nos espera para o futuro. Porque, à medida que nós estamos envelhecendo, o câncer está predominando. Porque um dos maiores fatores de a pessoa ter câncer é a idade. E nós estamos vivendo mais. Então, nós temos que nos preparar agora, daqui 20 anos. Quem é que vai estar nos cuidando? Qual é o suporte que o governo, que as instituições de saúde têm para nos dar? Porque a medicina está avançando, temos várias novidades. Só que tudo é muito caro. O povo, se não depender de alguém que financie, ele não tem, mas não vai ter condições de se tratar. Eu trouxe algo que não choque a plateia. Porque nem todos são médicos, né? E também eu quero trazer algo mais de pesquisa. O que que o pessoal hoje está pesquisando? Para que as drogas sejam menos tóxicas, funcione melhor e funcione especificamente nas células de câncer. E deixe as células sadias boas. Bom, doutor, se o senhor me permite, aproveitando a sua presença, no dia a dia, o cidadão comum, quais os principais cuidados que ele deve ter? Os cuidados são simples. Nós temos vários cânceres que são preveníveis e cânceres que são detectados bem precocemente. Os que são preveníveis, por exemplo, a mulher pode prevenir o câncer ginecológico dela, tratando do HPV. O homem pode prevenir o câncer de pênis simplesmente operando a fimose e lavando com água e sabão. Que é muito simples, né? A próstata também. A próstata não temos ainda como prevenir. A próstata nós podemos fazer uma detecção precoce. Tem que ver a história familiar, um exame de sangue e um toque. Sol. Todo mundo gosta de ir à praia, principalmente as branquinhas, loirinhas. Elas querem voltar morena. Só que elas voltam vermelhas. Porque o biotipo de pele delas não aguenta a ultravioleta. Aí vem câncer de pele, vem melanoma. E algo que está explodindo no mundo agora, que está como se fosse uma epidemia, é o câncer do intestino grosso, que é o cólon. E esse câncer, ele começa como se fosse uma verruguinha, um polipo. Quando ele é pequenininho, ele é bom. Quando ele atinge um a dois centímetros, já vira câncer. Então, a colonoscopia é um exame que deveria começar a ser feito aos 40 anos. Ele pode prevenir esse tipo de câncer. Excelente. E o cigarro, nem vou falar do cigarro. 35% dos cânceres no mundo são devidos ao cigarro. Se parar o cigarro, você já deixa um milhão e meio de pessoas parar de morrer. Nos Estados Unidos, por exemplo. Seja muito bem-vindo sempre em Maringá. Eu agradeço. Para mim é um prazer. Eu gosto muito de Maringá. Tenho alguns alunos aqui e muitos clientes. Música 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 A deputada Cida Borghetti também veio conferir as instalações, né Cida? E dar um abraço ao doutor Caliz. Eu quero parabenizar o doutor Irã, toda a sua equipe. Parabenizar a iniciativa do Santa Rita, que vem crescendo e colocando à disposição da população um sistema novo de cuidar da saúde das pessoas, da saúde integral das pessoas, com dignidade, com respeito, com modernidade, trazendo o que tem de mais moderno. E hoje, inaugurando com a presença do meu querido amigo, doutor Calisto, da doutora Lígia, sua esposa, mas doutor Calisto, que é um amigo de família, mas um médico, um profissional da mais alta categoria, um dos pioneiros na oncologia do Paraná e do Brasil. E vem trazer uma aula importante, né? Uma palestra agradável, mas uma aula muito importante e com muita sabedoria. O doutor Calisto coloca o seu conhecimento, a pesquisa, a disposição da população de Maringá e das instalações do Santa Rita. Então, parabéns a todos os profissionais médicos, aos funcionários e à equipe, né? Tão bem conduzida pelo doutor Irã.